Olá meus amigos e amigas aqui do canal, tamo de volta trazendo mais conteúdos, mais NFTs, mais projetos para trazer a todos os nossos inscritos aqui do canal. Vamos pegar hoje apenas dois NFTs, um lá da GAUX, que pode ser dois se você tiver o passaporte GAUX, sem taxa de gasto, totalmente gratuito, e mais uma Quest, mais um NFT novo aí, lá do NFTs, bem legal, naquelas Quest que a gente pega ao valor de 1, 2 centavos ali de dólar, pagando essa taxinha, só 20 taxinha de gás, que o NFT é gratuito. E também quero, antes da gente prosseguir, agradecer a todos que aderiram lá e adquiriram uma peça da nossa primeira coleção lá na OpenSea, conseguimos já vender 34, parece, e já vou arrecadar cerca de 3 MATICs nessas vendas. Lembrando que todas as MATICs vão direto para os nossos sorteios, não vai ficar nada pra mim, serão direto para o nosso sorteio. Agradeço a todos que nos apoiaram, que nos apoiam e estão lá ajudando o canal. E vamos lá, vamos dar um intervalozinho aí de 5 segundos e a gente já volta pra gente conferir os dois NFTs que nós vamos estar gravando hoje nesse vídeo. Eu quero começar agradecendo a CryptoLuke, uma plataforma em que eu tenho aderido todos os dias para ficar antenado do mundo cripto. A plataforma mantém todos nós aqui informados sobre criptomoedas, o mercado de criptos, tudo o que está acontecendo, todas as novidades que estão acontecendo. A página inicial da plataforma é esta aqui, onde você pode verificar aqui com as notícias mais quentes do momento e se informar aqui na plataforma CryptoLuke. Além disso, eles têm várias categorias que você pode estar pesquisando, pode estar funcionando aqui na plataforma sobre negócios, sobre metaversos, tem jogos, fala sobre investimento, educação política e sorteios também. Então, muitos assuntos bons aqui na plataforma CryptoLuke. Além de você também ficar informado aqui do valor das criptomoedas. Bitcoin a 21 mil dólares, nós temos a nossa matic aqui, 97 centavos de dólar, subiu bastante, quase um dólar e mais algumas outras aqui. Além disso, eles têm também aqui um mint de NFTs. NFTs é a coleção Aliens of the Cup. Você pode estar clicando aqui e mintando um NFT da coleção deles aqui direto para a sua carteira. O NFT é aleatório. Ao clicar aqui, você vai conectar aqui a sua carteira. E quando você clama um NFT a 0.5 matic, vai um NFT aleatório desse aqui para a sua carteira. Eu agradeço a CryptoLuke, que vai fazer uma divulgação da nossa coleção de NFTs. A coleção, então, que nós colocamos aí na OpenSea, para a gente ver se a gente consegue vender um pouquinho mais rápido para arrecadar recursos aí para os nossos sorteios. Então, como eu já falei, já foram vendidos mais de 30 peças, vou mostrar aqui. E esse dinheiro arrecadado está na minha carteira e vão para os nossos sorteios. Tudo arrecadado com essa coleção vai para o sorteio semanal. E vamos já dar uma verificada aqui na tela, os dois NFTs que a gente vai estar clamando hoje, nesse vídeo aqui. Você vai gostar muito de NFTs bem bacanas. Só dar uma olhada rapidinho na nossa coleção, The Beuries of the Chinese Middle Kingdom. Então, a coleção que a gente colocou aqui é a 0.1 matic. A gente está observando aqui em Activity. Foram 34 NFTs vendidos. Agradeço muito a todos que adquiriram. Aqui o BB32001 adquiriu aqui 5. O do Anderson, Emerson C, o Xeno. O Washington adquiriu bastante aqui. Luiz PF, o Drimo. Mais esses que são códigos aqui. Não tem um nome, mas tem código. Muito obrigado a todos. O Hewley também. Fmo Black. Então, todos esses aqui que adquiriram NFTs da nossa coleção. Tudo isso que foi arrecadado, 0.1 matic cada um. Todos eles, nessa quantidade toda vendida aqui, deu cerca de 3 matic até agora. Então, esses matic vão ajudar muito, muito, muito no nosso sorteio. Então, vão todos para o sorteio. Muito obrigado a todos que já adquiriram. E obrigado por divulgarem também. Puderem divulgar também o projeto aqui. Muito bem-vindo. E vamos para os nossos NFTs aqui. Vamos começar aqui pelo NFT aqui da Gauxy. Esse da Gauxy já fez as tarefas aqui e está pronto para eu clamar. Então, são dois NFTs. Eu já clamei o primeiro e agora vou clamar o segundo. Você pode ganhar um NFT fazendo essas tarefas aqui, que é retwittar. Retwittar também essas duas postagens aqui. Dar like aqui nessa postagem. Aqui é retwittar com comentário. Essa aqui, retwittar com comentário. Você vai, no retwitt, você vai colocar essas duas hashtags aqui. Essas três hashtags. E mencionar dois amigos, tá? Então, vai comentar com essas hashtags aqui. Mencionando dois amigos. Também vai dar like nessa postagem aqui. Fazendo essas cinco tarefas, você clama uma cópia desse NFT aqui. Que é o NFT da BSC Daily. Crypto Reporters 2022 aqui. E o segundo, você precisa ter o passaporte Gauxy. Se você tiver, você faz mais essas duas tarefas. De seguir o CoinWireHQ e o BSC Daily. Só seguir. Seguir o item passaporte, você clama mais um. Então, já clamei um. E agora, eu vou clamar o outro, que foi essas tarefas aqui que eu fiz. Vamos estar clamando aqui. Esse NFT aqui vai pra minha carteira direto. Pronto, clamado. Dois NFTs clamados. Dois gratuitos, ó. Sem taxa de gás nenhuma. Você não clama, não precisa pagar nenhuma taxa de gás. E o próximo que a gente vai estar vendo é esse aqui. Esse aqui do NFT Hunters. Lá na Quest 3. Deixa eu já trocar a minha carteira aqui. Colocar a carteira que eu clamo esses NFTs. Carteira 3 aqui. Pronto, a gente tá clamando. E quando você já vem acompanhando a gente, né? Já viu como é que é feito aqui para ficar apto pra clamar esse NFT. Pagando aí um, dois centavos por essa taxa de gás. Porque ele é grátis. O NFT Goku aqui, muito legal, muito bacana. Então, eu preciso fazer essas tarefas aqui. Então, eu vou se juntar ao NFT Hunters no Telegram. No caso aqui, como eu já faço parte do NFT Hunters no Telegram. Eu não preciso me juntar. Eu só vou dar um Verify. Vamos ver se ele já vai confirmar. Não, ainda não. Mas porque também eu não fiz o meu login. Eu tenho que logar aqui com o meu Twitter. Então, eu vou logo na tarefa de Twitter primeiro. Eu vou dar um Follow aqui. Seguir aqui. E aí, eu vou dar um Verify. Pronto. Então, aqui deu OK. Aqui, no caso, eu já sigo o NFT Hunters. Mas ele não verificou aqui que eu sigo. Então, eu vou dar um Joy mesmo assim. Vou abrir o Twitter. Deixa eu abrir aqui o Twitter. Aliás, o Telegram. Vamos abrir aqui o Telegram. Ok. Já abri o Telegram. Agora, vamos ver se ele dá a verificação. Agora sim. Então, mesmo eu seguindo, eu tenho que abrir o Telegram. Mesma coisa aqui. No caso, é o meu próprio canal do Telegram. Mas, já que ele pede, vamos dar um Join aqui. Vamos abrir. Ele vai detectar. Pronto. Aí, eu vou dar um Verify. Prontinho. Então, só foi essa pequena ratada que eu dei agora no começo. Me achando que eu precisava conectar com o Twitter. Na verdade, já está conectado aqui essa conta. Segui o Bruno Almeida. No Twitter, você não precisa realmente ir lá. Se você já segue a pessoa, você só vem aqui e dá um Verify. Que ele já vai confirmar. Se você não segue, você clica e segue a pessoa lá para depois vir aqui verificar. Aqui, ele pede para eu visitar esses dois canais. Você vai visitar aqui o nosso canal. O canal aqui, RB, que é o nome da NFTs. Você apenas visita, visitou. Volto aqui e dá um Verify. E visitar o NFT Hunters também. Vamos dar um Start aqui. Visitar o canal do NFT Hunters. Pronto. Visitou. Agora, só vem aqui e dá um Verify. Feito isso, ele libera aqui para dar o claim. Então, já está apto para eu clamar esse NFT. Vou dar um claim aqui. Eu já estou com a minha carteira conectada. E vamos ver quanto eu vou pagar de taxa de gás. Deixa eu ver. Aqui, R$0,02 de taxa de gás. R$0,02, 0,02 matique. Vou confirmar. E aí, assim que confirmar, o NFT vai direto para a sua carteira. Vai na OpenSea, sua carteira vai na OpenSea. E esse NFT vai estar direto lá na sua carteira. Então, já me confirmou aqui que foi feita a transação. Só aguardar ele confirmar. Pronto, confirmou. Está ok. E o NFT cai direto na sua carteira. R$0,02 é a taxa de gás. Que o NFT é grátis. Então, você pode correr aqui e pegar. Se você gostou desse NFT aqui, já pode estar pegando também. E aí, da gente fechar, eu quero só mostrar um pedacinho do vídeo do NFT Hunters. Ele trouxe umas dicas bem interessantes para você que precisa, às vezes, criar e-mails para fazer alguns projetos. E, às vezes, o Gmail fica pedindo o telefone da gente. Então, ele trouxe. Ele fez um vídeo hoje mostrando 10 ou 9 sites onde você pode criar e-mails sem precisar estar colocando o seu telefone. Então, é uma dica interessante. Caso você precise criar alguns e-mails, e-mail provisório, e-mail para fazer algum tipo de projeto e não queira colocar o seu número de telefone. Vamos mostrar aqui rapidinho. Inclusive, eu vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição do nosso vídeo para você ver lá com mais calma. Então, esse aqui é o vídeo do NFT Hunters, aqui que ele fez. 9 melhores e-mails sem verificação de número de telefone. Então, ele colocou aqui todas as especificações dos 9 e-mails, olha só aqui. Os 9 e-mails, mostrando os prós, mostrando os contras, como fazer, como fazer para entrar nesses e-mails aí. Então, estão todos aqui. Você pode dar uma verificada. Se você é uma das pessoas que precisa desse tipo de serviço, criar e-mail sem precisar confirmar com o telefone, dá uma olhada aqui no vídeo do NFT Hunters, que eu vou deixar o link aí embaixo. No vídeo novo que ele fez, dando as dicas então de como criar esses e-mails. Dá uma olhada aí. Vou deixar o vídeo dele para você dar uma olhada e ir lá ver como faz esses e-mails. Olha, e se você for um dos ganhadores do NFT da CryptoCute da semana passada, ele não foi disponibilizado ainda. Estou aguardando a CryptoCute colocar lá na plataforma e passar a senha, que ficou meio enrolado para eles essa semana, mas até amanhã eles já vão estar colocando lá e eu vou passar a todos aqueles que me enviaram o e-mail. O que tem acontecido é que muita gente tem comentado, mas não tem solicitado a senha para aclamar o NFT. Está sobrando muito. E aí, com isso, toda segunda-feira eu vou lá e libero o resto da comunidade para aclamar os NFT. Então, se você for um dos ganhadores, eu vou deixar de novo aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, a lista dos que são aptos a aclamar esse NFT. Aí você me manda um e-mail só solicitando a senha e o link para aclamar o NFT. Está bom? Se até segunda, quem não clamar, a gente libera o resto da comunidade para aclamar os NFT lá da Clipocute lá na Showtime. A gente coloca na Showtime e coloca uma senha. Então, se você for um dos ganhadores, manda um e-mail aí para a gente, tá bom? Eu estou pensando em uma forma de não precisar você ficar mandando e-mail para mim o tempo todo. Estou bolando alguma estratégia para você, quando der o like, de repente já dar uma forma de deixar o e-mail ou preencher algum item e enviar automaticamente para mim, para eu já entrar em contato direto com você. Precisando disso para fazer para a próxima semana. Mas não esquece também de deixar o like e o comentário nesse vídeo, tá? Toda semana a gente vai ter NFTs aí para vocês aqui no nosso canal. A gente, eu creio que seja o canal que mais distribui NFTs. Claro que não sei, não sei se as NFTs realmente vão bombar um dia. Quem sabe? A gente nunca sabe qual é a moeda, qual é o NFT que vai chegar a bombar. Mas vai que a gente tem 5, 6, 7, 10 mil NFTs e um desses ganha um valor absurdo. Já valeu a pena todo o esforço. Obrigado pessoal, deixa o like aí também, dá uma olhadinha no nosso vídeo lá do sorteio, que é a nossa coleção aí de NFTs da OpenSea, para você estar concorrendo às Matis aqui na sexta-feira e mais NFTs também. Um abraço a todos e nós voltamos no nosso próximo vídeo. Tchau!